Olha, a história do Gurgulio Berato e a história do maestro Zé Paulo Soares, elas se fundem em determinado momento, porque foi no começo da minha carreira, lá para os idos de 1981, 1982, que começou o programa Jovem à Noite, que foi a minha grande estreia a nível de programa em transmissão nacional. E claro que naquela estreia estava o Zé Paulo, com sua orquestra, dando aquela força, acreditando, naquela época jovem, hoje nem tanto, acreditando em um jovem que estava começando naquele momento. E para mim foi uma honra ter tido durante tantos anos ao meu lado, me ajudando a fazer o programa, porque um apresentador não faz um espetáculo jazim, ele precisa de muita ajuda. Uma das grandes ajudas que eu tive foi ter o Zé Paulo Soares no lado, com a sua delícia, espetacular orquestra, a quem eu prezo muito até hoje. Zé, um grande abraço para você, viu? A qualquer momento, vamos estar juntos de novo.